Bom dia então agora também a quem nos acompanha, pelas redes, os colegas, né. Nós queremos também agradecer a presença do Samai aqui, explicar essa situação toda. Eu acho que muitas pessoas, eu sei que todos os vereadores, todas as vereadoras tiveram muito envolvidas nessa situação da falta d'água naqueles bairros. São inúmeros bairros, uma população enorme de Caxias, não teve nenhum descanso, né, tanto o diretor como o Ângelo, inclusive da minha parte foi quem mais eu demandei nessa situação toda. E nós ficamos assim, preocupados, preocupadas com essa situação, solidários, né, porque realmente é uma situação muito maior, que ele apresenta aqui muito maior do que a falta d'água pra aquela região, a possibilidade da questão da energia elétrica, esse desmoronamento na rota do sol. Acho que o Samai tá fazendo realmente todos os esforços pra cumprir com a sua parte. A gente espera que isso seja realmente com a maior brevidade possível. E ao mesmo tempo eu gostaria de anunciar aqui que nós estamos protocolando um ofício, já havíamos feito, inclusive, na tarde de ontem, né, gostaria de ler, depois nós vamos falar sobre ele, ao senhor Gilberto Meletti, diretor-geral do Samai. Uma parte, vereador. Já lhe passo. Considerando que Caxias do Sul encontra-se entre os 48 municípios do estado do Rio Grande do Sul, com decreto de calamidade pública em vigor, em virtude da catástrofe climática que assola nosso estado, considerando que o sistema de abastecimento do Marrecas é responsável pelo abastecimento de vários bairros do nosso município, como Alpes Verde, Anarreque, Brasília, Capivari, Parte do Castelo, Delaze, Diamantino, Guarujá, Interlagos, Jardelino Ramos, Jardim Eldorado, Jardim da Colina, Jardim das Hortências, Jardim do Lago, Jardim Eldorado, Jardim Embaixador, Jardim Esmeralda, Jardim Iracema, Jardim Margarida, Jardim Vitória, Mariane, Marianinha de Queiroz, Marilã, Millennium, Moinhos de Vento, Morada dos Alpes, Parada Cristal, Parque Verde, Parque dos Pinheiros, Sagrada Família, Santa Bárbara, Santa Rita, Santo Antônio, São Carlos, São Ciro, São Cristóvão, São Geraldo, São Giacomo, Século XX, Serrano, Solar do Prado, Solar Mazote, Vila Alpina, Vila Borghese, Vila Brasil, Vila Nova, Vila Pinheiro, Vila Primavera, Visto do Sol, Vitória. Considerando que em virtude de deslizamento de terras, houve o roupimento na adutora do sistema Marreca, Marrecas no dia 1 de maio e no dia 12, além de toda essa situação que foi colocada hoje, ocasionando a suspensão do fornecimento de água a diversos moradores dos bairros abastecidos pelo sistema, os parlamentares que o presente subscreve, vem respeitosamente sugerir ao Serviço Municipal de Água e Esgoto Caxias do Sul, SAMAI, a isenção do pagamento de tarifa básica de água, referente ao mês de maio desse ano, aos moradores dos bairros que sofreram interrupção no fornecimento de água devido aos problemas ocasionados pelo roupimento da adutora do sistema Marreca. Quem assinou, quem está apresentando esse ofício são os vereadores da bancada do PT e mais, deputado estadual Pepe Vargas e deputada federal Denise Pessoa, porque nós acreditamos que, apesar de tudo que foi falado aqui, nós precisamos também fazer com que essas pessoas, que foram muito prejudicadas, por mais que o caminhão pipa em algumas vezes que forem, vou dar só um exemplo, lá no parque da Cascata, o caminhão pipa não sobe, recanto da Cascata, o caminhão pipa não sobe, então ele chega lá embaixo, não tem horário e a gente entende porque a comunidade nem toda consegue chegar até o caminhão, porque o caminhão não tem condições de abastecer as casas, né? Então é morro acima carregando coisas, tem escola, vou dar outro exemplo, a escola Afonso Seco tem uma caixa d'água numa cisterna, porque é feita numa casa, então mesmo que o caminhão abasteça, ela não dura mais do que um dia, e ali em alguns momentos nós tivemos vários dias sem água, então é uma situação muito difícil, nós estamos apresentando esse ofício. Sua parte, vereadora. Sua parte, o vereador Rafael tinha pedido antes. Obrigado, vereadora Rose, eu só quero aproveitar e agradecer o Ângelo e o Melete, porque quando eu apresentei essa situação aí de duas famílias, que a terra desmoronando, e eles ofereceram assistência para as famílias, ofereceram aluguel social, mas as famílias foram honestas, e como tem outras residências que podem abrigar, eles deram preferência também para essas pessoas, né? A casa delas está comprometida, elas tiveram que abandonar e perderam tudo, está lá, e não tem nem como voltar para tirar os pertences, porque, imagina, pode cair a qualquer momento, e eles não são pessoas que estão lá de forma ocupada ou invadida, né? Terreno deles, e está 100% condenado à terra, né? Então quero fazer um agradecimento ao Ângelo, ao Melete, que foram imediatamente quando eu passei a situação. E quero aproveitar também e agradecer o Melete por todas as ligações, que nesses dias aí que a gente precisou, a gente sabe da dificuldade, né? E ele está no hospital nesse momento, o Melete, né? Ele está com um problema, está internado, liguei para ele duas vezes, ele me atendeu as duas vezes, mesmo hospitalizado, então quero desejar melhoras para o nosso amigo Melete, que é uma pessoa que foi exemplo, está sendo exemplo, nesse período aqui agora que nós estamos vivendo, e que outros possam ter o exemplo do Melete atender o telefone e responder. Porque sim ou não, mas pelo menos respondo. Obrigado. Vereador Rafael, já lhe dou a sua parte, eu também quero fazer esse registro. Eu várias vezes em reunião, inclusive com o prefeito, eu comentei de alguns secretários que não retornaram, e tem, mas também quero tanto o Ângelo, que eu disse para ele, Santo Anjo, né? Como o Melete, imediatamente um ou outro sempre responderam a qualquer horário, então acho que esse, também desejo a melhoras para o Melete, não sabia que ele estava hospitalizado, mas muito oportuno. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigada, desejar melhoras para o Melete, dizer também, me somar a isso que ele sempre nos atendeu a todo momento, com toda certeza, eu acho que durante esse período, ele foi uma das pessoas que eu mais liguei, porque a nossa região, a minha região, ali do Serrano, o Recanto das Cascatas, o Balardim, sofreu agora com a falta do abastecimento de água, e de fato são locais ali, o Recanto das Cascatas, o Balardim, que o Caminhão Pipa tem dificuldade de chegar, porque as ruas, elas estão em condições péssimas, são ruas de terra, de sem calçamento, e ainda que tenha o Caminhão Pipo, o Caminhão Pipo, ele não chega em todas as ruas do bairro, nas ruas mais altas, então o Caminhão Pipo, ele chega nas ruas principais, e os moradores têm que descer até essas ruas principais, e depois subir com carregados de água, então isso dificulta muito o acesso à água potável aos moradores, então a gente apresenta esse ofício, para que a gente consiga pensar na possibilidade, de isentar no mês de maio, os moradores dessa região abastecida pelo Marrecas, porque muitos ficaram sem água praticamente o mês inteiro, e tiveram diversas, diversas penalidades por causa disso, muitas pessoas, famílias com crianças, famílias com idosos, famílias com pessoas adoecidas, então a gente precisa olhar com sensibilidade, a gente vê que a situação do Samai, ela também está muito complicada, que não foi em nenhum momento por algo que o Samai deixou de fazer, o Samai está muito comprometido, está nos respondendo, está entrando em contato conosco, está indo com o Caminhão Pipo em todas as comunidades, sempre que a gente pede, está nos retornando, está retornando à comunidade, está sempre em contato com todos os presidentes de bairro, mas a gente também precisa olhar para todas essas pessoas que não tiveram um abastecimento de água e poder pensar na possibilidade de isentrar a taxa da água nesse período do mês de maio para essas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Então, é isso, nós temos certeza que o Samai vai corresponder ao nosso pedido e acho que é o mínimo que essas comunidades podem receber nesse momento.